Fios de rosca aqui ó, pegou uns dois fios de rosca, eu tenho a morsa com alumínio e com fita crepe aqui, tá meio sujo, não esquenta não no vídeo que é assim mesmo, é morsa de quem trabalha. Prende a mangueira aqui ó, deixando um espaço pra você ver o final do batente aqui da conexão, pega a chave 12 AN aqui e começa a girar, giro, 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 agora isso aqui que é um erro comum, na hora que ela começa a ficar dura, não é porque acabou não, ela tem que ir até faltar mais ou menos um milímetro pra encostar na parte de baixo. E pra ser caprichoso a gente alinha o sextavado.